Oi gente! Nosso canal se chama AP Mais Tudo. Eu sou a Vini e eu sou o Pê. E hoje a gente vai jogar Dragon Legends. Sim, e hoje a gente vai ir no mapa mais difícil do que ser feito. E durante o vídeo a gente não vai falar, durante quando a gente tá no mapa, a gente não vai falar nada porque a gente quer que você curta a música. Sim! Vamos para o vídeo? Sim! Vamos lá! 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 Amém. 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 Amém.